Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse é mais um vídeo de Novos na Estante em que eu vou mostrar pra vocês tudo o que chegou de legal aqui na minha estante no mês de julho de 2018. Tô com uma xícara de café, pra quem não sabe eu sou movida a café. O que eu queria comentar um pouco antes, eu queria, aliás, indicar também um vídeo da J. Plufs, porque vocês vão ver que tem algumas compras daquela promoção da Livraria Cultura de 50% de desconto. E é meio que meu tipo favorito, assim, de promoção em que ou uma editora inteira faz 50% de desconto ou uma livraria, ou alguma coisa assim, porque você consegue de fato escolher os livros que você quer ler, né? E o vídeo da J. Plufs, ela vai falar um pouquinho sobre essa coisa do comprar em promoção, e é uma coisa que eu também fiquei pensando bastante, porque às vezes a gente recebe aquele e-mail, tipo, ah, seleção de livros com 80% de desconto. E daí a gente entra nesses links, e tem algumas coisas que nos interessam um pouco. Tipo, você já ouviu falar, você já leu alguma outra coisa do autor, e às vezes a gente compra uma porrada de livro nessas promoções, e eles ficam pegando pó na estante, porque não eram as coisas que você estava super querendo ler naquele momento, né? Eram coisas que até te interessam, mas que não eram aqueles que estavam fazendo seus olhos brilharem naquele instante específico. E eu percebi que, em grande parte, esse tipo de promoção foi o que fez as minhas estantes estarem tão abarrotadas de coisas que eu não li ainda, né? E eu acho isso muito louco, e quando a Ju fez o vídeo de de como comprar em promoção, e essa coisa de promoção é muito boa, mas a gente também tem que ter uma coisa meio consciente de aproveitar essas promoções, eu achei bem interessante. Então, enfim, queria saber, falar isso rapidinho, falar qual é a relação de vocês com essas coisas de promoção. Eu, em geral, nem abro. E quando eu vejo que os sites têm promoções muito grandes, o que eu faço é ter a lista de desejados, e eu vou ver se aqueles meus livros desejados são na promoção. E eu não vejo mais as páginas gerais de promoção pra, enfim, não não cair em tentações desnecessárias. Enfim, é o que eu tenho feito. Então vamos lá, que eu vou começar o vídeo com as coisas que eu comprei. Vocês vão ver que tem 5 livros, eu me juntei com o meu marido, ele comprou 5 livros, e eu comprei 5 livros. Então deu mais de 7 dos 50% de desconto. Eu comprei, então, Utopia, do Thomas More, que saiu pela P&G em companhia autêntica. Tem uma edição muito bonita desse livro, muito, muito, muito bonita desse livro mesmo. Mas essa aqui era tão mais barata. E eu dei uma lida nas duas traduções, assim, eu achei que os dois textos estão muito legais. e eu acabei comprando essa apenas puramente pelo quesito preço, assim. Então tá aqui. Teve dois livros que foram meio que descobertas de livraria, mas que com uns 50% ficou com preço muito bom, porque eles eram muito caros. Esse aqui chama Literary Wonderlands, A Journey Through the Greatest Fictional Worlds Ever Created, em que essa Laura Miller, que é uma pessoa que organizou o livro, ela vai, então, selecionar esses mundos fantásticos da literatura e falar um pouco sobre eles. Então é um livro todo colorido, ilustradão, e eu achei muito, muito, muito interessante a ideia. Então, por exemplo, começa com a parte de história antiga, ela vai falar sobre o mundo incrível de Gilgamesh, por exemplo, que já tem vídeo aqui no canal, A Odisseia, vai falar sobre Metamorfose do Ovidio, enfim, sobre vários livros ao longo da história literária que trazem essa criação de um mundo fantástico e incrível. Enfim, achei muito legal, fala sobre vários livros sensacionais, então fiquei bem empolgada com essa conta. E um outro livro que despertou meu lado nerd foi esse daqui, O Nabokov's Favorite Word is Mouth. A cor favorita do Nabokov, a palavra favorita do Nabokov é Mouth. Descarabendlet, o que ele basicamente vai fazer é jogar textos em ferramentas de análise e fazer gráficos e interpretações desses gráficos. Então ele vai descobrir, por exemplo, que uma das palavras que o Nabokov mais usa é Malve. E eu achei muito louco, assim, é um livro que ao mesmo tempo deixa muito curiosa e muito reticente, porque, né, a gente já teve correntes de teoria literária que, de fato, acreditavam que contar palavras, fazer esse tipo de análise de contagem era o jeito de interpretar a literatura e eu não acho que seja um caminho necessariamente nessa forma tão estrita. Mas me parece que ele lida com isso de uma coisa muito mais para curiosidade e para diversão e tal do que como uma coisa tão estrita. Vamos ver caso alguém conheça e me diz o que vocês acharam. Achei meio engraçado. Veremos. E comprei também o 4-3-2-1 do Paul Walser. Eu já estava curiosa com esse livro quando saiu em inglês. Achei que a edição da companhia ficou uma gracinha. Não sei se eu vou ler tão logo, pois é um calhamaço. Veremos. Veremos o que vai acontecer. A única coisa que eu sei sobre o 4-3-2-1 é que é o mesmo personagem em quatro versões do que poderia ter acontecido na sua vida. É. Não é muita coisa. E eu comprei também dicionário da escravidão e liberdade da Lília Schwartz e do Flávio Gomes, que foram os organizadores do livro Na Realidade. Esse livro me interessa mais porque para questões do meu mestrado eu estou traduzindo a obra de uma escritora austríaca que veio para o Brasil. A obra, não é? Eu estou traduzindo uma coisa mínima da obra da mulher, enfim. E ela, então, tem essa coisa de falar sobre os escravos e o momento social que o Brasil estava vivendo em 1846 e eu queria uma fonte para ler um pouco mais e entender um pouco mais disso antes de fazer a tradução final e eu achei que esse seria um ótimo ponto de partida. E eu achei muito legal porque a capa é, na verdade, essa coisa aqui que eu não vou conseguir abrir agora de qualquer forma e aqui está a parte de dentro. Eu achei que são bem legais. Fora que por dentro mesmo ele tem várias ilustrações, tem um projeto gráfico um pouquinho diferente e eu achei bem bonito, assim, fiquei bem impressionada com o livro. Então é isso. Bom, agora indo para as coisas que eu recebi. No mês de julho, bem no comecinho do mês, eu participei de uma coisa, uma ação muito legal do Instituto Goethe do Rio de Janeiro e eles vão fazer uma ação sobre a qual vocês vão ouvir em breve aqui no canal e em outros canais aqui do YouTube também. para incentivar a leitura e a discussão de obras de literatura alemã contemporânea e eles deixaram a gente escolher dois livros de literatura escrita em alemão contemporânea para a gente ter. Então eu escolhi o colecionador de mundos do Ilia Troianove. O Ilia não nasceu na Alemanha, ele nasceu na Bulgária, mas escreve em alemão e tem uma grande influência da cultura alemã. E esse livro aqui ele vai fazer um romance sobre o Richard Francis Burton, que é um cara que nasceu em 1821, morreu em 1890, que é um cara muito louco, que viajou e é uma figura assim, intelectual que me intriga bastante. que eu achei que saiu bem legal desse livro, saiu pela Companhia das Letras. E eu escolhi também A Camareira do Marcos Orts. Eu achei a sinopse interessante, sobre uma camareira num hotel e tal, enfim, fiquei intrigada também. E agora algumas coisas então que eu recebi de editoras. O pessoal da Zahar me mandou A Cor da Liberdade Os Anos de Presidência do Nelson Mandela com o Manla Langa e é um livro que vai, um livro de memórias do Nelson Mandela sobre os anos em que ele se tornou presidente. Eu assumo que eu estou até um pouco empolgada com essa onda dos aniversários do Mandela que está saindo um monte de coisas sobre ele e tal, porque é uma figura sobre a qual eu conheço muito pouco. Assim, eu sei as linhas gerais de quem ele foi e da prisão e blá 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 mas assim, olha, eu não sei se eu sei falar um parágrafo sobre o Nelson Mandela então eu achei bem interessante e parece melhor eu achei essa capa bem impactante essa foto dele eu achei muito poderosa. O que mais? O pessoal da Autêntica me mandou uma das coisas mais bonitas que eu recebi esse ano fiquei muito, muito contente eles me mandaram esse box com dois livros do Joyce então vocês estão vendo isso aqui, gente? Eu achei lindo lindo, lindo então eles são dois livros que tem aqui aqui estão as capinhas é o Epifanias e um retrato de um artista fã do jovem eles foram traduzidos pelo Tomás Tadeu que também está traduzindo a Virginia Woolf para Autêntica se eu não me engano achei bem interessante e pelo que o pessoal já me avisou aí são bons lugares para começar a ler Joyce nunca li nada do Joyce mas tenho muita vontade então quem sabe acho que começaremos por aqui mesmo Bom, o pessoal da editora Aleph me mandou várias coisas legais um deles foi o Flores para Algernon do Daniel Keyes está aqui eu não conhecia mas parece que é um livro mais ou menos famosinho assim uma cirurgia revolucionária promete aumentar o QI do paciente Charlie Gordon um homem com deficiência intelectual grave é selecionado para ser o primeiro humano a passar pelo procedimento entretanto Charlie passa a ter novas percepções da realidade e começa a refletir sobre suas relações sociais e até o papel da sua existência achei interessante virou filme não conheço o filme e eu achei legal porque eles mandaram uma fotinho assim e mandaram também um ratinho de brinquedo fiquei muito obrigada para saber o que que é eles me mandaram também e esse aqui eu fiquei muito feliz eles mandaram um livro do Clark do Arthur C. Clark eu li o 2001 antes de sair no espaço e fiquei muito curiosa para conhecer outras coisas do Clark e eu acho essa edição que eles fazem muito bonitinho o que eu sei é que a lua vira um destino turístico e existe então uma nave que vai com vários turistas chamada Selene e acontecem problemas é tipo o Titanic das estrelas sei lá bom sendo Clark eu acho que vai ser bastante interessante e eu achei muito bonitinho que eles mandaram um kitzinho para a gente fazer uma dobradura de marquinho para combinar com a capa enfim adoro essas foforiças que eles fazem e eles me mandaram também um outro livro do mesmo cara do Jurassic Park é um livro que eu não li que é o Michael Christon é assim que fala chama O Enigma de Andrômeda uma ameaça invisível aniquilou uma cidade e apenas duas pessoas sobrevivem não sei muito se esse é o meu tipo de coisa mas fiquei muito empolgada com os outros dois e por fim o último livro que eu recebi foi essa biografia da Hilda Hirsch Eu e Não Outra da Laura Fogueira e da Luísa Destre saiu pela Tordesilhas eu achei legal eu não sou uma pessoa que ama muito ler biografias eu preciso gostar muito do biografado para ficar empolgada para ler a biografia pelo menos aquelas biografias que são um catatau porque o pessoal adora fazer umas biografias grandes e eu fiquei muito feliz quando eu vi que essa não é uma biografia tão longa eu acho que é uma biografia bem com o meu perfil eu sei que tem gente que adora e adora ler as biografias grandes então talvez as pessoas fiquem um pouco decepcionadas mas eu achei que foi interessante porque eu não sei absolutamente nada sobre a Hilda Hirsch e achei legal então ter uma biografia de um tamanho ok para eu começar a ler então fiquei empolgada Bom pessoal é isso eu queria agradecer então todas as editoras que mandaram essas coisas muito legais que chegaram aqui na minha estante e me contem também nos comentários caso vocês já tenham lido alguma dessas coisas o que vocês acharam e o que vocês recomendam espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais tchau 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 tchau